Se os preços do repolho e da abóbora japonesa estão altos, o quiaba está na média. Já o abacaxi e a melancia estão em baixa. Agora a banana maçã não para de subir. De acordo com a cotação diária dos principais produtos comercializados na Seasa, a variação de preços dos legumes e frutas ocorre por vários fatores. Um deles, a mudança no clima. Tem o fator anti-safra, tem o fator climático. Esse é o mais decisivo que tem, que influencia nos preços. O clima, se é chuva, se é excesso de chuva, se é falta de chuva, se é frio, se é frio em excesso. Tudo isso traz consequências imediatas ao sistema de fornecimento de produtos no mercado. E isso altera os preços, ou para mais ou para menos. No dia a dia, o consumidor nem percebe a queda de preços. Já na Seasa, a variação é grande. A caixa do quiabo, por exemplo, no início de fevereiro chegou a 120 reais. Hoje está a 80. Porém, se o clima esfriar, o preço volta a subir. E esse quiabo bonito aí vem de onde? Lá de Nova Veneza. Produtor, nós planta, nós colhe, nós bate veneno, aduba, nós faz tudo lá. E quando muda o clima, vocês colhem menos, é isso? Sim, com certeza. Em coisa de 30 caixas, cai para 15, 14 caixas. Sente mesmo? Sente e sente no bolso também, que o preço sobe mesmo. Aí a caixa deve ir para quanto? Aí vai para 120, para cima. O período de estiagem influencia diretamente nesse sobe e desce dos preços. O abacaxi pérola chegou a custar 10 reais a unidade. O abacaxi para nós hoje está custando a média de 3 reais. O médio, o graúdo está a faixa de 5, 7 reais. Deu uma baixada? Deu uma baixada, mas ainda não abaixou bastante, porque está vindo de fora. E quando começa a produção daqui de Jaraguá, o abacaxi é o abacaxi melhor, entendeu? Tem uma saída melhor, entendeu? O saco de limão taiti caiu de 120 reais para 35 reais. Do produtor para a ceasa, da ceasa para a mesa do consumidor. O preço é assim, flutuante, lá em cima, lá embaixo. É preciso estar atento para não faltar legumes e frutas em casa. Josué ressalta que quem busca economia precisa pechinchar. A grande vantagem dos hortifrutos são as opções que são oferecidas pelas inúmeras variedades de preços. Se alguns produtos estão em alta, busca aqueles que estão mais em conta. Então, tem produtos, sim, que estão mais em conta, estão baratos, que dá para consumir, entendeu? E outra coisa, os preços que nós divulgamos, normalmente, são os produtos, vamos dizer assim, tipo 1. Mas tem aquele tipo 2, tem o tipo 3. Por exemplo, uma caixa de um determinado produto que custa 100 reais, o tipo 2 vai custar 60, 50 reais. Ele não tem menos qualidade do que aquele primeiro. Mas o que vai variar isso aí é a classificação do padrão do produto no mercado. Os comerciantes da central de abastecimento vendem no atacado e no varejo. Porque vem gente aqui também que é o consumidor final comprando, sem ser em grande quantidade, ele também procura economizar aqui na Seasa? Procura. É porque é bem mais barato, né, do que no mercado. O pessoal de fora compra, eles têm que ganhar. Aí nós aqui, o preço que eu estou vendendo atacado é o preço de avarejo. Aí o povo consegue economizar? Consegue economizar.